Boa noite! Está a começar o Jornal das Conexões. 2010 chegou ao fim e 2011 nasce. Esperemos que 2011 seja melhor que 2010 e que tudo de bom se realize. Esses são os desejos do Jornal das Conexões. Esperemos que em 2011 haja muita saúde, muita paz, muita harmonia e que haja, acima de tudo, muito dinheiro. Muito dinheiro, muito dinheiro com poucas dívidas. Então, feliz 2011! Longe de diviser e poucos acidentes, Moussaia. Moussaia, desculpa-me lá, Moussaia. Você nem no último dia não me perdi a poupar, Moussaia. Poupar o quê, Moussaia? Poucos acidentes por quê, Moussaia? E poucos acidentes, Moussaia. Você já viu como é que as coisas estão aqui? O que é que se passa? As coisas estão de qualquer maneira. Já viste a condução que existe aqui em Maputo ou em Moçambique? Está-se a acontecer muito mal, Moussaia. Está-se a acontecer mal, Moussaia. Está cheio de andorinhas, motoristas andorinhas. O que é isso, andorinha? Motoristas andorinhas. Você já viu como... E eu, sabes, Moussaia, eu ando muito, mas muito decepcionado com as escolas de condução. O que é que se passa? Eu não sei se é escola de condução. Eu... Não sei. Isso eu já desconfiava, Moussaia. Eu acho que as escolas de condução, há um negócio qualquer. As pessoas ali devem passar sem ter cargo. É que, Moussaia, não é possível o que está a acontecer normalmente. O que eu sei é que a ultrapassagem é pela direita. Mas aqui em Moussambique é pela esquerda. Por quê? Você encontrou uma pessoa, está conduzindo, está à direita, o famílio, Salerno, está à direita, você dá sinal de luz, ele diz, passa por cima. Aí o cara diz, como é que você vai passar? Você vai pela esquerda. Acufala. Você está tentando ir para a direita. Isso aí é que são motoristas andorinhas. Ah, conduz-se para andorinha voar. Já viste como andorinha voar? Como é que andorinha voar? Você está, a andorinha está voar de repente. Swing. De repente não. Swing. De repente, swing. Swing. Ah, são os motoristas andorinhas. É verdade. Então as escolas de condução estão a formar motoristas andorinhas. Ah, já percebi, Moussaia. Já percebi, sabe? Moussaia, ontem, ontem eu vim assim pela, aquela avenida das forças populares, Moussaia. Está a ver a avenida das forças populares. Cheia, 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 Moussaia. Aquilo fazia assim um V. Eram carros deste lado. Carros deste lado, Moussaia. No meio, um motorista andorinha. Estava no meio? No meio da estrada, Moussaia. Não podiam passar nem pela direita, nem pela esquerda, Moussaia. Está a ver a andorinha quando voa. Faz aquele V. Era um motorista andorinha. Então os carros é que estavam a fazer V. Estavam a fazer isso, Moussaia. Estou a dizer que está cheio de motoristas andorinhas. É uma decepção total, Moussaia. A avenida é por causa dessa... Eu acho que o governo, Moussaia, tem que fiscalizar bem as escolas de condição. E há? Há qualquer coisa que não está bem adentro. Está só morrer muito na estrada, Moussaia. Estamos cansados de sofrimento. Ah, não. Cuidado com o álcool. Cuidado com não sei quanto. Mas não é só isso, Moussaia. O problema não é o álcool. Porque o álcool, Moussaia, às vezes a pessoa pode beber, estar consciente, estar concentrado no vlado. Mas, Moussaia, espera aí. Estão a querer defender a tua parte, Moussaia. Não é isso, Moussaia. Moussaia, não beija. Não estou a querer aconselhar ninguém a beber. Porque nas festas, Moussaia, é impossível as pessoas não beberem. É possível. Eu, por exemplo, vou às festas, mas não bebo. Porque a UNOI é consigo isso. Vindo e a te babela, mas não precisamos andar aí a fazer o coitamento. Moussaia, Moussaia, se você vai beber, não conduz. Nós não vamos conduzir. Moussaia, nós vamos preparar as festas. De manhã à tarde, tudo mais, andar por aí. Quando der, sensivelmente, pelo menos 20 horas. Estamos em casa concentrados com a família. Para festejar. Não precisamos ir à rua. Assim, vieste a pé ou vieste de carro? Falharam há pouco tempo aqui. Por isso é que estou decepcionado com a condução vindo de chapa. Vou atravessar aqui na 25 de setembro. Vai lhe tu, chame. Estou-te a dizer, Moussaia, isso está mal. Não vale a pena, Moussaia. Estás a cheirar água, Moussaia. Estás a cheirar água. Estás a beber, Moussaia, o outro... É por isso que vim de chapa. Ah, ok. Deixei o carro aqui para não ter confusões com a polícia. A minha família não é para ir me servir a comida na cena. Está cheio de polícia. As máquinas estão aí a medir a velocidade. E faz favor, a polícia. Prendam todos esses que estiverem a conduzir e virem a casa. Tolerância zero, Moussaia. Tolerância zero, não pode ser. Estamos cansados de tristeza. As pessoas só chocam, Moussaia. Só se chocam. Afinal, é por causa dos motoristas andorinhas. É por causa desses motoristas andorinhas. Moussaia, está mal isto. Assim, cada vez que eu passar por um carro que não me quiser dar passagem, quando eu ultrapassar, vou dizer... Obrigado, andorinha. É verdade. E é melhor começar na matrícula força ali, registrar andorinha 1, andorinha 2, andorinha 3. Só assim, vamos identificar. Só assim. Moussaia, estou a fazer o programa do fim do ano. Aqui está aí no programa, estão esses miúdos. Aproveitar e dizer que o Stover, Valdomiro, José, a queda de Jesus, a queda de Jesus. Esses dois, é. Ainda estão juntos. Pois vem aí. Felicidades, Valdomiro. Parabéns, filhote. Vem aí, mas hoje eu não sei quem. Depois o Gil vai nos mostrar. Então, feliz ano novo. Feliz ano novo. Felicidades, boas festas. Muito dinheiro. Espero que 2011 seja um ano de muita paz. Exatamente. Muita alegria. Poucas dívidas. Poucas dívidas. Muito dinheiro. Muito dinheiro. Moussaia, muito dinheiro. Mas sabe o que é dinheiro? Às vezes chama inveja. Inveja? Baculóia, Moussaia. É, jealous, John. John. Há muitos jealous, Moussaia. Mas nada de jealous, Moussaia. Ah, é melhor. Nada de sabotar, sabotar. E... Nada de greves. É, é, Moussaia. Essa página, Moussaia, vocês gostam muito de agitar. Vocês gostam muito de agitar. É, Moussaia. Nada de greves, nada de greves. Não vamos misturar as coisas. Vem desejar. Feliz Ano Novo às pessoas. Todo Moçambique, a família Geral. Ya. Não vamos falar de coisas passadas. Hum-hum. Estamos num momento de paz. De alegria e felicidade. Pronto. É, Moussaia. Feliz Ano Novo, Moussaia. Feliz Ano Novo, Moussaia. E tá bom ano aí, 2011. 2011, Moussaia. No, hum-hum, Moussaia. Adeus, Moussaia. Show. Hum-hum, Moussaia. Ah, eu ganho de todos, Moussaia. Hum-hum, Moussaia. Estamos em vez. É alegria, Moussaia. Não me mande embora, estamos em vez. É alegria, hum-hum, Moussaia. É alegria, hum, Moussaia. Ok, até o próximo ano. Tchau, tchau. Até o próximo ano. É a equipe da conexão. E aí, Renanui! É alegria, pá. Ah, como é que você diz? Como é que você diz? Ei, 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 ei. Encena. 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 Moussaia. Hum. Nós dois... Nandai! Nandai!